Amor e tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, já sabem, antes de começarem a assistir, não se esqueçam de deixar o vosso like aí e também subscrever e ativar o sininho para vocês não perderem nada do que se passa aqui no canal. Como vocês sabem pessoal, nós estamos numa época de festividades. Neste momento está-se a celebrar o carnaval em vários pontos do mundo. Mas obviamente que as pessoas quando se fala de carnaval a única coisa que se celebra é de Brasil, tipo o Brasil. Mas porquê que o carnaval do Brasil é tão falado? Porquê? Porquê? Por acaso é uma data que eu nem costumo celebrar tanto. Porquê? Não sei. Simplesmente não se celebra. Aliás, celebro sim. A fazer pranks aos meus amigos e coisas assim do género. Porque quando é carnaval ninguém leva a mal. Eu sempre ouvi isso. Mas não foi o caso deste ano. Eu... Esta noite, basicamente a noite passada, eu fui a um dos maiores carnavais de Portugal. Eu acho que se pode considerar isso. Se estiver errado a pessoa me desculpa, mas eu acho que é, sim. Foi o carnaval de Torres Vedras. Vocês podem tipo pesquisarem na internet. Vou encontrar muito material sobre esse carnaval. Muitas matérias, muitos vídeos. É que basicamente é uma espécie de carnaval do Brasil. Quando eu digo uma espécie é que o carnaval do Brasil acho que não tem comparação possível. Porque... É único. É brasileiro. É do Brasil. Não há comparação. À escala de Portugal, eu acho que o de Torres Vedras é mesmo o maior de Portugal. Como vocês devem imaginar. Muita gente. Muitas pessoas. Ela tornou-se um bocadinho complicado. Deu-me divertir, né? Visto neste momento já tenho muitos seguidores e muitas pessoas que já viram o meu trabalho aqui na internet. E o mais provável que acontecesse era que me parassem muitas vezes para tirar foto. Que é o que costuma acontecer habitualmente. Mas olha pessoal. Eu consegui liberar isso. Eu consegui cheitar o game. Cheitei o game. Para quem não sabe o que é cheitar o game é trapacear. Eu trapaceei o game. Metendo uma máscara do quê? Metendo na máscara de um dos meus jogos preferidos. Que é do Payday. Pelos vistos acho que ninguém reconheceu. Acho que... Hoje em dia ninguém joga. Como assim? Payday é grande jogo. Mas pronto pessoal. Digamos que foi uma espécie de palhaço assassino assim. Ou palhaço possuído. Em que tapava a minha cara toda. Ou seja, eu tive que meter um capuz. Meter a minha máscara. E meter outro capuz por cima. E fiquei totalmente irreconhecível. Mas mesmo pessoal. Fiquei mesmo irreconhecível. E tive uma das melhores ideias possíveis naquele momento. Foi gravar. Simplesmente. Apontei a camera para mim. Não disse nada. Só gravei. Andei pela rua à toa. E agora queria fazer um jogo com vocês. Para quem esteve ontem à noite no carnaval de Torres Vedras. Comenta aí em baixo. Se alguma vez passaram por mim. Ou repararam nesta máscara aqui. Que é muito provável. Porque eu depois acabei por postar uns stories. No meu instagram. Se vocês não seguem no instagram. Já sabem que estou a perder muitos babos aí. Vocês estão a dormir na maionese. Mas sim. Postei lá tipo umas duas ou três fotos. Mais um vídeo. E eu lá curti no carnaval. E umas coitas pessoas que comentaram tipo. Ia man. Eu passei mil vezes por ti. Nem acredito que estiveste aqui ao pé de mim. E eu não tive a oportunidade de tirar uma foto contigo. Pessoal. Teve que ser. Teve que ser porque. Se eu tirasse a máscara. Eu acho que não teria assim tanta piada. E acabaria por ir-me embora muito mais cedo. Mas pronto. Vocês devem estar tão ansiosos. Para ver como é que foi. Esta mini experiência. De facto. Eu acho que houve muita gente. Que me conhecia lá. Mas que não tinha a noção. Que eu tive lá. E isso é que é o mais engraçado. Mas pronto. Vamos lá ver. Que eu também nem sei o que é que eu andei a gravar. Só sei que houve muita gente. Que inteira a chuva com a câmera. Houve muita gente. Que estava muito bem vestida. Houve muita festa. Muita dança. Muita gente a dançar. Ainda por cima encontrei lá uns amigos meus também. Que no início eles não sabiam quem que eu era. Já estavam-me a querer bater. E tipo. Vim na paz. Eu vim na paz man. Eu sou teu amigo. Eu vim na paz. E houve também muita gente que ficou assustada. Eu não sei como é que uma pessoa consegue se assustar com uma simples máscara. Ok pessoal. Eu sei que eu sou feio. Mas também vocês assustarem-se assim em baixo. Mas pronto. Bora lá ver. E vamos rir em conjunto. Porque de facto foi uma experiência assim muito engraçada. Aliás. A experiência foi engraçada. Agora se o vídeo está bom ou não. Não sei. Bora lá ver. Mas eu sou. Porra é caramba. Eu nessa altura. Pessoal. Como vocês não conseguem ver a minha cara. Eu estava-me a rir bastante. Porque eu reparei que estava muito jovem. Olha a senhora aí. Cheio. Interessem com o que é para ser à toa. Eu nesse momento eu estava a passar por muitos jovens. Tipo. Dos 16 aos 20. 24. Que com a certeza me reconheciam. Mas não sabia que era eu. Porque eu estava tipo com a máscara. E eu a fazer fixe. E dois dedos assim para toda a gente. Mano. Eu sou maluco meu. Eu sou maluco. Depois eu comecei a andar aí. Olha o carro alegórico. Não é à toa. Mas de facto. Tipo. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Vale muito a pena. Se vocês não forem. What the heck. What the heck. Isso é mulher maravilha. My dear. Fuck. Eu também não. Eu também. O senhor muito à toa. Olha. Se vocês conhecem esse senhor. Digam ali que ele apareceu aqui no meu vídeo. Mas de facto. Se vocês nunca foram lá. Eu aconselho vivamente a irem. Porque é fixe. É fixe. É muito fixe. É muito fixe. Mas tem que ter cuidado. É muita gente mesmo. Eu sou maluco. Como é que eu vou estar a gravar assim à toa. Olha a minha cara de poker face. Mas de facto dá medo. À noite dá medo. Porque eu também estava com uma postura muito fria. E obscura. O pessoal ficava mesmo com medo. Sentei a mesma aura. Oh meu deus. Muita luz. Muita diversão. Andava bem à toa. Eu assim. Já nem sei o que é que eu vou gravar mais. Eu também não podia falar. Porque se eu falasse o pessoal. Acho que ia reconhecer a minha voz. E logo. Logo. Nesse dia. Eu tinha tipo feito um vídeo. Foi um vídeo de ontem. Basicamente. Eu estava com essa suede. Tipo. Eu acho que era muito espigado. Facilmente iria me reconhecer. Se tivessem com atenção. Mas como era muita gente mascarada. Eu consegui passar despercebido. De ali uma noite de ama com você. Na praia. No mar. No farol apagado. Numa rinha abandonada. Pois é pessoal do Brasil. Aqui também se ouve assim. Muitas músicas do Brasil. Olha ali. O homem mascarado aí. Desome. Não sei. Está a mandar fixe. Olha. Se tivesse aí a ver o vídeo fixe. Eu gostava de ter. Por exemplo. Ter feito mais uma volta mas sem máscara. Tipo. Com a máscara assim ao lado. Assim vocês viam que era eu. Porque de facto. Eu passei por muitos. Eu tenho certeza. Que eu passei por muita gente que me conhece. Muita gente. De lá. Não há outra maneira de andar lá. Tem que ser assim. E também foi uma aventura. Eu nem sequer é para ir. Eu fui só. Só fui. Logo. À toa. Só vai. Já nem sei o que é que eu estava a fazer nessa altura. Nessa altura devia estar muito à toa. Devia estar bem perdido. Eu de facto. Eu nem sei o que é que se passa aqui na minha vida. Eu deus. O que é que eu estou a fazer na minha vida. Eu não sei. Será que. Eu vou gravar e vai dar. Um milhão de views. Será. Oh. Aquilo. Aquilo. Casa de papel. Não pode ser. Aquela máscara está melhor que a minha. Não. Mas de facto é engraçado. Epá. É uma Scary Nurse. Olha isto aí. Scary. O que é fixe é que o pessoal todo interagia. Isso é que era muito louco. O pessoal tipo. Não importa. Não importa se vocês tipo. Estavam fixe ou não. Estavam ainda boa. Man. Estavam toda a gente para a mesma cena que era divertir. E toda a gente participava. Isso é que era engraçado. Aliás. Isso é que foi engraçado. Eu estava muito à toa mesmo. Já não sei. E nessa altura já eram para ir 3 e tal da manhã. 3 e tal ou 4 e tal. Já nem sei. Estava muito cansado. Estava só a andar à toa. Mas de facto eu parecia mesmo um palhaço. Um palhaço possuído. Fazia-me perguntas e eu nem sequer respondia. Como assim? Aliás. Caraca. Tenham medo de mim pessoal. Eu estou aqui agora. Ninguém sabe quem eu sou. Veja só meu nariz. Chegou o nariz. Já nem sei. É só me tá mascarado o quê? Já nem sei. Não. Foi muito engraçado. Foi mesmo muito engraçado. É uma experiência que eu quero voltar a repetir. Mas talvez vai ser com outra máscara. Vocês agora vão ter que me adivinhar. Não. Muito engraçado. Epá. Que é isso? Chegou. Esse batizinho estava mascarado com o nar. Um policia a passar por mim. Nem disse nada. Não faz mal. Também estou na via. Não tenho problemas com isso. Já não sei onde é que eu estava a passar aí. Eu andei tantas vezes à volta. Que eu parava sempre num sítio diferente. Eu... Eu já nem sei se... Se dava voltas. Já estava mesmo a andar pelo recinto tipo todo. Olha. Está ali. Uma criança. Eu quase tenho certeza que ela viu os vídeos. Olha. Se estiveres a ver os vídeos. Comenta aí embaixo. Que eu dou o coração no teu comentário. Olha aí. Já nem sei. Que é que ela anda a fazer. Parou. Parou aí. Está... Anda aí pá. Vou ficar mais chateado. Anda aí pá. Anda aí. Anda com essa bocaria pá. Mas foi muito engraçado. E também foi uma parte que... Que o pessoal ali a dançar meu. Tipo na sincera. Tecno. Ou qualquer coisa assim do género. Mas tipo. Está aí. Deve dar para aí. Eu estava mesmo com um gano na cara de cansado. Como assim? Mas o que eu fiz. É que essa mascaria está sempre a rir. Eu podia estar com um cara triste. Que eu estava sempre a rir. Não importa. Ah sim. Eu encontrei estes senhores aqui a fazer. Uma forma de arte na rua. Uma música com tambores. E outros instrumentos. E o pessoal estava a curtir. Man. Só para vocês verem a simplicidade da cena. Tipo. Estavam lá mesmo na sua cena a curtir. Estava muito fixe. Por acaso o ambiente de torres é muito louco. Eu curti muito mesmo. Mas o que dá mais pica disto aqui tudo. É que o pessoal não sabia que era eu. Isso é que dá mais pica de tudo. Era muito engraçado. Havia gente. Havia gente que eu não vos contei. Havia gente que ficava. Que parava. Olhava mesmo fixamente aos meus olhos. Tipo. E ficava tipo a pensar. Eu acho que eu conheço este gajo aqui de algum sítio. Com a certeza. Vejam ai. Olha ai. E ai. E ai. E ai. E ai. E ai. E ai. Sorriam. Estão sem filmados. E ai. E ai. E ai. Está ai o Renas e o Nelson também. Vejam só os rapazes todos. Está a dar deserto. Já não veste. que passou há muito tempo. Espera aí. IAAAAAAH! O fato do Evan está uma moeda fixe, ele estava tipo com a lente, assim, de outra cor. IAAAAAAH! Isto aqui já foi para o final. O-O-O-O-A-J-U-L-I-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Muito engraçado. E o que é engraçado nesta altura, é que eles sabiam que era eu, e o pessoal não sabia ninguém, ninguém que era eu, e eles só não eram contentes de eu aparecer lá, porque eu apareci lá de surpresa, eles não sabiam que eu ia aparecer por lá. E foi uma grande sorte ter encontrado tipo o pessoal todo, foi tipo, boé, fixe. Mas sim, pessoal, esta aqui foi a minha experiência em ser tipo um palhaço possuído durante um dia, se calhar, ou durante uma noite, não sei, de facto é uma coisa muito engraçada, tenho que repetir isto aqui mais vezes, mas foi muito engraçado, o pessoal ali de Torres que me viu lá, que viu a minha máscara, ou que passou por mim, comentem aí em baixo que eu dou o coração, meu, a sério. E digam lá o que é que vocês acharam, qual é que foi a vossa primeira impressão. De facto, esta aqui foi a primeira vez que eu fui lá, aliás, foi a primeira vez que eu fui a uma festa de carnaval, e adorei, adorei. Foi fixe, foi uma experiência muito louca, meu, yeah. A vida mesmo foi feita de experiências, eu adoro, meu, foi bem fixe. Mas, bom, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, já sabem, não se esqueçam de deixarem o vosso like, comentei bastante, e também não se esqueçam de ativar o sininho para vocês não perderem nada do que se passa aqui no canal. O vídeo foi este, espero que vocês tenham curtido, e jambai. Yeah!